Sempre que estamos perto do verão, algumas pessoas começam a se preocupar porque não se sentem confortáveis com o seu corpo. Aí bate o desespero e muitos acabam tentando praticar atividades físicas do dia para a noite. O que todos deveriam saber é que não é o bastante estar bem apenas durante uma estação do ano, mas sim o ano inteiro. Algumas pessoas sim, acabam buscando academia só no verão. E esse é o problema, porque elas buscam, querem resultado a curto prazo. Até algumas acabam se utilizando de algumas substâncias inadequadas que trazem mais efeitos colaterais do que o próprio benefício. Então tudo na vida são hábitos. Na verdade a palavra certa é a continuidade. Você tem que levar isso para, não é treinar para o carnaval, treinar para o verão, é treinar para a vida toda. Alguns hábitos saudáveis devem ser adotados como medida principal. E a prática de exercícios físicos deve ser feita com o auxílio de um profissional qualificado. Além de possuir efeito positivo sobre o corpo, a atividade física estimula, estabiliza e protege o condicionamento mental. Nunca é tarde para abandonar o sedentarismo. Então, como eu falei, as pessoas necessitam ter hábitos saudáveis, né? Hábitos alimentares, hábitos para a prática de exercício físico. Isso, além de estética, é fundamental para a saúde. Isso acaba combatendo estresse e obesidade, que são fatores de risco à saúde cardíaca. Os exercícios físicos com intensidade é fundamental. As pessoas precisam ser ativas, né? Porque o mais complicado é o sedentarismo, né? Então, a pessoa precisa ser ativa. Isso são hábitos. Tem que levar isso para a vida.